Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? DemiModels. Pessoal, eu vou falar das vantagens e das desvantagens de você ter uma grampeadora manual, viu? Essa daqui, ó, grampeadorazinha aqui, ela foi do começo da minha carreira, mas sempre guardei ela. Vamos lá. Sendo bem sério com vocês, ao contrário da pneumática, essa daqui tem mais desvantagem do que vantagem, viu? Sendo bem sério com vocês. Porém, quem tá começando, né? Não dá pra comprar uma pneumática, a gente compra essa danada aqui. Aí aqui o vídeo é mais pra você ver se compensa ou não você comprar uma manual ou uma pneumática. Lembrando que essa daqui, obviamente, é mais barata, né? Que essa daqui é manual, ela tem um sistema de mola aqui. Quando você aperta, ela dispara. Já essa daqui é a pneumática, ela funciona ar comprimido. Você aperta aqui o gatilho, ó, bem levezinho, ela vai e dispara. Mas, daqui, acaba sendo mais cara. Essa daqui chega a ser o dobro ou até mais que isso, viu? Às vezes chega, tipo, vamos dizer, essa aqui ela é uns 100 reais, essa daqui é uns 300 reais, viu? Acaba sendo bem mais cara. Mas, pra quem tá começando, você analisa e se compensa. Vamos lá. Vou começar falando aqui, pessoal, das vantagens, viu? Vou começar falando das vantagens, que são poucas. Não querendo reprimir essa bichinha, que essa bichinha aqui não deu bastante dinheiro. Pessoal, a vantagem dessa grampeadorazinha aqui, pessoal, é que ela é barata, viu? A primeira vantagem dela é que ela é barata, bem em conta. E a segunda vantagem dela, pessoal, ao contrário dessa daqui, que precisa de ar comprimido, você precisa, tipo, pra você grampear alguma coisa em algum lugar, você precisa levar um compressor pra usar essa daqui. Essa daqui não. Tendo grampo, você vai pra qualquer lugar, você grampeia em qualquer parte sem precisar de grampo, viu? Sem precisar de grampo nenhum, ou de grampo, de compressor nenhum. É tá com ela na mão, você senta o dedo, basta ter grampo, viu? E, vamos lá. As vantagens são essas, que eu falei pra você, né? Ela, no caso aqui, ela tem a comodidade de você levar pra qualquer canto e a vantagem dela ser barata, entendeu? São as duas vantagens dela. Ela não precisar de um compressor. Agora vamos pra desvantagens, viu? Desvantagens são maiores. Primeiro, a desvantagem dessa bicha aqui, ela é muito pesada pra você apertar o gatilho dela aqui, ó. Você vê que eu dou até uma tremidazinha aqui na mão pra poder apertar. Ela é muito pesada, viu? Por quê? Porque ela tem um sistema de mola. E pra você poder disparar aqui o grampo, na hora que você tá apertando aqui, você tá comprimindo a mola, né? Tá encolhendo a mola pra quando chegar no final, chegou no final aqui, vai, o gatilho aqui libera e faz com que a mola empurre o grampo de uma vez. Acaba que é muito pesado, ao contrário dessa daqui, ó. Essa daqui é bem levezinha. Primeira desvantagem. Segunda desvantagem, galera. Essa daqui, ela acaba que ela usa uma quantidade de grampo pequena. Você tem que ficar repondo direto. Pra vocês terem ideia, ó. Tão vendo aqui, ó. Aqui é um trilho de grampo quando vem da caixa, né? O tamanho que tá aqui é do jeito que ele vem da caixa, ó. Não cabe todo, ó. Não cabe de jeito nenhum. Aí fica sobrando aqui esse tantão aqui, ó. Pensa só o tanto. Já no pneumático, vamos lá. Pegar aqui a pneumática. Abre assim, ó. Fechou, puxou. Na pneumática, ela cabe bastante. Olha só aqui, ó. O tanto. Ainda tem até espaço pra mais. Vocês vão ver aqui, ó. Tem um espacinho pra botar mais. Essa é uma das desvantagens. Você vai ter que ficar fazendo reposição, recarregando ela por mais tempo. Acaba que faz com que o serviço dê uma atrasada. Pelo menos você tem que ficar parando pra poder repor, né? Outra desvantagem dessa bicha aqui, pessoal, é que com o tempo, ela vai perdendo a pressão da mola, viu? Mas é só vocês fazerem igual eu fiz aqui, ó. Tem uma dica aqui por fora, ó. Se liga só. Se ela perder a pressão da mola, curdiando, a mola pulou, a mola, a porquinha pulou. Nessa! Vem pegar aqui a mola aqui. Pra quem não sabe, pessoal, eu tô acamado com a perna quebrada. Eu não posso pegar a porquinha, não. Continuando, pessoal, o porquinha aqui, ó. Com os tempos que você vê que a sua grampeadora manual tá perdendo a pressão, você vai e coloca uma porquinha aqui, ó. Que você colocando vai dar mais pressão na mola, viu? Você vê o tamanho que tem que ser a porquinha. Você colocou e aperta aqui. Que essa minha aqui, ela tá perdendo a pressão, viu? Dá um trabalhozinho pra botar. Mas dá certo. Não era nem pra sair no vídeo aqui, não. Vou dar essa colher de chá pra vocês. Bora, pá. Deixa eu mostrar a mola aqui pra vocês primeiro. Vem aqui, ó. Mola é essa danada aqui, ó. A chibata de mola que tem. Vamos lá, botar aqui. Bora, menina. Botou. Tem quantos minutos já o vídeo? Tem quatro e pouco, né? Dá tempo de boa. Você bota. E vai. Epa, escorrega não. Empurra com a mão e roda com a outra. Rapaz, pra que que eu fui mexer nisso? Mas não, tá dando certo. Tá não, tá entrando contra a rosca. Já tem tanto tempo que essa pista tá aqui dentro já. Pronto, agora é assim. Vocês tão acompanhando tudo, ó. Eu sofrendo aqui na tela. Viu? Fechou. Tem que mostrar que tá funcionando, né? Pronto. Dei até uma dica por fora, viu, pessoal? Galera, se você gostou do vídeo, senta aí o dedão aí no like, se inscreve no canal, indica pros amigos pra eles ficarem por dentro em qual a desvantagem e desvantagem do manual, viu? E agradeço demais, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.